Minha gente, como eu falei pra vocês, todo mundo gostou, falou, Mari, coloca realmente essa prateleira que vai ficar linda e tal. Peguei e coloquei, né? Ficou realmente muito bonito e ainda falta fazer o gavetão na parte de baixo e tudo mais. Mas antes de mostrar pra vocês, já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e deixa o like que isso ajuda muito, minha gente, sério. Vocês tem que me ajudar deixando o like, comentando qualquer coisa aqui embaixo que é pro nossos vídeos ter ainda mais visualização, o canal crescer mais rápido. Então, conto com vocês, tá certo? Então, façam isso e bora lá que eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, como eu falei, o que a bicha fez? Inventei fazer. Aqui embaixo eu vou mandar fazer o gavetão. Como eu falei pra vocês, do tamanho dessa aí embaixo fica, acho que fica melhor. Assim fica meio estranho, mas quando eu colocar aqui, essa de baixo parece que ficou meia torta. Ou é meus olhos? É não, ficou meia torta. Mas para ele, pô, que não é certa. Não, mas mesmo assim, deu uma abaixada. Não foi? Foi. Mas não tem problema não, né? Aí, ó, essa ficou bem certinha. Então, aí como vocês estão vendo, gente, aqui, tá com isso aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou tentar passar um gesso agora e vou ver o que é que eu faço. E depois eu vou mandar fazer um adesivo. Mandar fazer o adesivo pra colar em cima, que aí não precisa pintar, né? Aí ficou assim. O que vocês acharam? O lugar... Aí estamos limpando toda a loja. Eu limpei o balcão. Já limpei meu espelho. Olha como tá o espelho aqui. Ficou bem... Olha, gente, ficou muito melhor a loja, ó. Até pra fazer as fotos. Ficou bem bacana aqui. Aí já limpei. Já organizamos a loja toda. Movimento. Hoje tem festa. Movimento grande na loja. Aí já tava fazendo aqui uns looks. Vou deixar esse maniquim aqui na frente também. Eu mudei. Não vou colocar mais esse. Três. Eu vou deixar só dois. Fica melhor, ó. Só dois. E esse coisa aqui. Aí deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Ó. Eu acho que fica melhor. Só eles, ó. Bem melhor. Vai deixar uma bozinha. Ainda tem que limpar aqui também. E aqui ficou assim. Vendemos super bem essa bozinha que é do nosso atacado. Coloquei aqui na loja. Já vendemos bastante. Aí vai ter. Tá saindo tudo. Aí tive que trazer as roupas mais pra cá. Ficou mais cheio. Porque lá ficou a prateleira, né? E ainda temos essa arara aqui de promoção. Casaco saiu. Saiu muita coisa, gente. Aí os acessórios e bolsa eu vou colocar ali. Tem arrumadinho, né? Vamos ver se eu sei. E aqui ficou algumas opções. E promoção ali embaixo dobrada. Limpei já o balcão também. Esse. Tá lindinho. E é isso. Já organizei aqui essa parte todinha também. Né, minha gente? Porque é bem feio. Faça você mesmo. Né, Sô? Minha funcionária chegou só agora. Meu funcionário chegou agora depois da buzuca aqui na loja que deu. Muita gente. Aí ela chegou. Ó, gente. Coloquei essa florzinha aqui. Ficou bem bacana também. Ficou muito linda essa parte. Vamos fechar aqui. Tem que ficar ainda mais. Mas, por enquanto, estamos aí fazendo o que tal, né? Tchau. 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 Mostrei elas bem de pertinho como ela é. Ela é diferente. Eu não queria aquela que é assim. Eu acho muito feio, ó, esse detalhe. Então, essa que eu mandei fazer, ela é dessa forma. Olha como ela é bonita até debaixo, ó. Ela é toda bonita, como diz eu, né? Bonita até embaixo. Não é aquelas que embaixo é feio. Tipo, tem que ficar com ferro assim, não. Ela já é com a madeira aqui e aqui também. Ó. Ficou assim, né? Como eu falei pra vocês. Aí ela é toda bonitinha por baixo também. Aí não fica feio. Fica bonita. E a questão do buraquinho aqui, que essa parede é terrível. Eu comprei já o gesso pra gente fechar e talvez vou colocar um adesivo aqui. Que aí vai ficar melhor, né? Pelo menos vai ficar só um adesivo, não vai ficar feio. Aí vai ficar todo assim. E aqui embaixo, como eu falei, eu vou colocar o gavetão. Pena que deu uma descida aqui, ó. Bota pra ver pelo vídeo que desceu um pouco. Mas sem problema também, né? É o de menos. Aí eu vou comprar o gavetão. Só que eu acho que quando vir pra colocar vai ter que subir. Esse é o problema. Vai ter que subir porque senão vai ficar... Não vai ficar reto, né? Com o de baixo. Mas é isso. Ó. Ficou assim. Agora vai ficar bem bacana pra fazer as fotos. Ó. Ficou bem... Bem bacana mesmo a loja. Mudou muito, não foi, gente? Realmente. Tá bem organizadinha a loja, ó. Vou só terminar agora. Encaixando as bolsas que tá faltando. Organizar ali. Limpar as bolsas e organizar em cima. Varreu o chão. Passou. Pano. E tá tudo ok. Aí já corro pra atender o pessoal do atacado. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tô tentando mostrar tudo aqui pra vocês. E deixa o like, minha gente. Deixa o like. Comenta aqui embaixo. Vocês querem que eu esteja sempre gravando o vídeo. Tem que dar um incentivo aqui à garota, né? Então, beijo e até o próximo.